A água. Manuel Maria Barbosa do Bocas. Meus senhores, eu sou a água, que lava a cara, que lava os olhos, que lava a rata e os entrefolhos, que lava a nabiça e os agriões, que lava a piça e os colhões, que lava as damas e o que está vago, pois lava as mamas e por onde cago. Meus senhores, aqui está a água, que rega a salsa e o rabanete, que lava a língua a quem faz minete, que lava o chivo mesmo da raspa, tira o cheiro a bacalhau rasca, que bebe o homem, que bebe o cão, que lava a cona e o berbigão. Meus senhores, aqui está a água, que lava os olhos e os grilinhos, que lava a cona e os paninhos, que lava o sangue das grandes lutas, que lava sérias e lava putas, apaga o lume e o borralho e que lava as gorras ao caralho. Meus senhores, aqui está a água, que rega rosas e manjericos, que lava o bidé, que lava penicos, tira-me o cheiro das algibeiras, dá-de beber às fressureiras, lava a tromba a qualquer fantoche e lava a boca depois de um broche.